Esse é o Dyson Esse é filho do Bichellet Dyson com artigo de designamento do Dyson Esse é o compacto, muito discurso Temperamento forte É um cachorro de um ano Tá carente de cachorro assim, bem chuto, tá vendo? Cabeça dele, livre de barbela Basta o pescoço aqui Esse top line aqui, que é um layback Tá muito bom Movimentação livre Cachorrinho aí Tá virando um cachorro, né? Muito potente Muito famoso Principalmente, né? Pedigree dele Ele é um neto do Triton Hat Boat, né? Ele é um Russian Ele é um Ritchell Air Ou seja, um dos melhores prães do mundo Com o seu pedigree O pescoço dele tá começando a largar bastante É um cachorro bom de osso Olha isso, olha isso Olha isso aí, galera Isso aí é o Black Belt Pais E o Ciccão 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 E o Ciccão